Dá pra falar também de quantas a gente chutou no primeiro tempo? Dá pra falar de quantas oportunidades a gente teve? Dá pra falar do volume que a gente teve no primeiro tempo todo? De um jogo que eu falei que grande, jogaço, de duas equipes com qualidade técnica dos dois lados? E que no segundo tempo, que está te referindo mais, aconteceu sim pela qualidade do adversário, pela exposição dele, por jogar os dois laterais dentro do nosso campo ao mesmo tempo. E nós temos dificuldade no passe, no ajustar o passe pra puxar o contra-ataque. Mas nós sabemos que ia ter das duas partes, das duas equipes, soluções ofensivas importantes. Por aí. Vamos colocar do Wagner. O Wagner tinha uma função hoje, e eu dei liberdade total pra ele de movimentação, porque tu tem dois jogadores de velocidade do lado. e dois jogadores que fizeram assistência, eles fazem a diagonal, o facãozinho pra... E nós tivemos, no primeiro tempo, a gente tem um pouquinho mais de precisão nesses passes, ou mesmo as oportunidades que nós tivemos, transformá-lo em gol, a gente já liberava um placar mais elástico no primeiro tempo. E no segundo tempo, como aconteceu aí, se concorda com o diagnóstico do segundo tempo, mas não posso deixar de considerar o primeiro. No segundo tempo, naturalmente, uma equipe adversária não era proposta nossa. A proposta, quando no tiro de meta, marca a pressão. Pede, pressiona na frente. Mas o adversário também tem recursos técnicos, tem saída com os dois laterais, que eles acabam trazendo opções de banco. E o Atlético está ainda um degrau acima na formação do elenco nosso e na formação de equipe. É notório, nós conseguimos superar essas situações, inclusive com duas mudanças importantes, de dois jogadores importantes. O Cássio e o Jardes, mudou um pouquinho a característica, tinha um time mais agressivo, mas um time que ficava menos com a posse de bola, e eu tentei suprir isso com o Love flutuando. Tanto é que, no gol, quem construiu a jogada, quem deu assistência? Love. É, sim, e as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência. Não pensem Love com outro comparativo de outro jogador. Pensem Love para Love. Não pensem os outros que saíram. Assim como o Danilo, quando precisa de um jogador de bola aérea, de retenção, tem o Danilo também. O Romero, mais de velocidade, mais de receber na frente. Mas no jogo agora, nós tínhamos necessidade, no meio dos dois agregos também, de ter esse jogador de imposição. A característica do gramado e a característica do jogo, todas as equipes que vêm jogar aqui, eu lembro da Ponte Preta, que treinou com o campo molhado a semana toda. Não é nenhuma novidade. Desde que inaugurou esse estádio, que sabe que aqui, a velocidade do jogo é maior. Aqui fica molhado. E aqui tem um percentual de grama sintética, estilo europeu, que faz a bola correr mais. Todos sabem. Nós também. E ela faz ter essa velocidade maior. A primeira parte, o sistema nosso, ele permite uma liberdade e uma agressividade do Renato e do Elias. E fica como pêndulo um médio, um meio campista por trás, o Bruno. A gente está procurando ainda entrosar esse, como eles estão jogando, talvez seja, esses três jogadores centrais, eles não têm seis jogos juntos. Os três não têm. Então, tu vê como é a formação da equipe. Então, às vezes, naturalmente, uma equipe que está mais entrosada, vai surgir alguns espaços. Mas, em compensação, a chegada de Elias na frente, a chegada de Renato na frente, hoje, com dois jogadores de velocidade na frente, ela também te permite a agressividade. E observem a equipe de construção, com construção de jogados, com construção de oportunidades. E de saldo também é importante. E de saldo também é importante. A equipe tem procurado esse ponto de equilíbrio. Pergunta, um sistema defensivo ganha campeonato? Não. Não, não, não. Três não. Equilíbrio de equipe que tenha organização ofensiva, que chegue com seis jogadores na frente. A proposta da equipe do Corinthians é chegar com seis jogadores na frente. E, se você observar, quando vai ter um cruzamento no lateral, tem a linha de três, o atacante, Elias e Renato chegando. Cinco mais um seis. O atacar marcando é sustentado por dois zagueiros lateral do lado oposto em primeiro médio. Às vezes, até o primeiro médio sai. Então, essa é a forma de jogar. Ataca com seis, um chega por trás. Então, é equilíbrio. Equipe que fica jogando especulando, Corinthians não especula. Corinthians propõe jogo. Atlético propõe jogo. São escolas bem características. Quando não dá, é porque o adversário faz pressão alta. Mas quantas oportunidades nós saímos e quantas vezes nós saímos tocando? Quantas vezes o Atlético, às vezes, até arriscando conseguiu. Então, são duas escolas muito parecidas, que pensam futebol parecido. Não é reativo, é de construção. A outra? A outra? Tem algum momento que tem que aprender a sofrer. Jogos de alto nível, eu digo assim, tem que manter o nível de concentração alto, não errar e aprender a sofrer. Quando ele botou mais dois armadores, quando ele botou o Guilherme, quando ele botou o menino do lado de articulação, o Cárdenas. Ele ficou com dois articuladores, com o Rafael Carioca, e aí começou com os dois laterais passando e se expondo. Tanto é que nós tínhamos a bola do jogo até para que se expôs. O Leonardo virou centroavante nos últimos dez minutos, sinais. É um time que abriu a possibilidade de contra-ataque. Nós tínhamos a bola do jogo. Até nisso foi emocionante, foi jogaço. Jogaço. Até nisso teve a bola do jogo com o Mendonça, fez a grande defesa o Vitor. Aí na sequência, puxou contra-ataque, fez a grande defesa o Vitor. Tieti, se me permite... Nessa segunda parte, não. E vou dizer por quê. Diferentemente de Libertadores, a Libertadores, o campeonato, o torneio, não sei se é, ele é diferente. Tu faz uma fase classificatória tendo, para mim, o melhor futebol e acaba ficando fora numa sequência. O Atlético fez, e era um grande campeonato da Libertadores, os dois jogos contra o Internacional, de muita qualidade, ficou fora. E às vezes, nesses dois jogos, tu pega um jogo errado de uma equipe e tu fica fora. Por que eu falei isso? Porque o Campeonato Brasileiro é diferente. Os três pontos contra o Atlético são os mesmos três pontos do Joinville. A mesma. Estou falando da ponta de cima e da ponta de baixo. É regularidade e é plantel. A equipe que conseguir construir, manter o nível com o seu plantel, ela leva vantagem. Para mim, eu vou dormir em paz, dizendo assim, ó, a gente ganhou e mereceu vencer. Por exemplo, o lance da bola do poste, foi falta no Bruno Henrique. Podem olhar, me cobrem se eu esteja errado. E eu vou ter a grandeza de dizer assim, ó, o Bruno sobe para cabecear, ele é tocado nas suas costas, é desequilibrado, eu grito assim, ele é falta. Na sequência, dá o lance e o lance do Gil, que não foi falta. Então, a grandeza desses jogos, ele te permite que dê a bola no pau numa falta, uma falta perigosíssima, quando tu tem qualidade técnica dos dois lados, que podem decidir jogo. Eu me sinto feliz pelo, se tu pegar todo o jogo assim, botar na balança, me sinto merecedor, assim como toda a equipe fez do resultado. Poderia ter sido dois a um? Poderia. Mas a vitória, ela ficou bem colocada pelo que a equipe produziu. É uma alternativa tática, sim, pelas características dos atletas. Eu vou desenvolver a linha de racino, dá certo ou dá errado. Eu gosto de trabalhar sempre com quatro jogadores no meio campo, sendo, se puder, todos construtores de bom passe, tanto melhor. Mas, para fazer a função que o Jadson fez, faz, eu estou tentando trabalhar o Rodriguinho, mas ele precisa de tempo para observar. O Danilo, para fazer essa transição, fica difícil para ele, pela constituição física dele. Ele é um jogador mais central. Aí, eu botar ele para o centro e trazer o Renato para o lado, eu ia mexer em duas. E botar o Matheus, o peso, a grandeza do jogo é muito grande. Vai jogar na quarta-feira, nessa função, para trabalhar ele, para dar, repetir treinamentos para poder futuramente executar. Então, de ter dois articuladores. Como essas três possibilidades eu não dava, eu digo, pô, eu vou colocar um jogador de velocidade. E qual é que é a ideia? Fazer nove, não fica lá de nove, vem rodar. Fazer o que o Prato, o Prato faz isso. O Prato, ele é pivô para a chegada na área, mas ele futura nas costas dos volantes para fazer essas triangulações, essas combinações de jogada. E o Wagner fez, eu digo, só um pouquinho mais de ajuste do teu passo, às vezes não dá dois, três tempos. Toca e sai, toca e movimenta. Para suprir um pouquinho, eu falei isso, aquela construção, ter mais um jogador de meio campo que com o Jadson a gente tem. Menos com o Malco, eu pensava que ia ter com o Malco, mas não teve. Por quê? Porque os dois... E aí 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 Obrigado por assistir.